Música Vai sentir que o nosso amor aos poucos tá morrendo Os nossos sonhos, nossas vidas se perderam Foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo eu lhe dei, meu coração a você eu entreguei Sua indiferença me matava, eu chorei Estamos juntos, sentindo solidão Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei de presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida esta eu dei para você É, 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 é... O que eu lhe dei, meu coração a você É, 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 é... O que eu lhe dei, meu coração a você É, 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 é...